Fala galera, Henrique Carvalho aqui trazendo mais um vídeo pra vocês Olha só quem merece cuidado, o desbravador já tá aqui sem as rodas A gente vai vestir nele hoje E pessoal, esse carro ficou um ano parado A gente construiu e ele levou três anos pra fazer E ele acabou que ficou um ano parado Aconteceu várias coisas, uma das coisas que aconteceu foi que A gente tava sem espaço na outra oficina Como vocês podem ver, a gente mudou de lugar E lá na outra oficina tava muito pequeno Porque a gente tinha que tirar cabine do Fusca, montar Fusca Então trouxe o desbravador aqui pra esse local aqui na roça E ele ficou um tempo no sol ali Ficou mais ou menos um ano e pouquinho ali no sol, sabe? E tomou chuva, tomou poeira e ficou judiado Eu saí pras festas também, quebrei a saia ali lateral Aí depois a gente precisava fazer um galpão pra colocar ele Até tentei colocar uma capa, mas rasgou E acabou que a gente, ah não, deixa, depois eu arrumo E ficou nisso tempão, cara Agora chegou a hora de arrumar Depois eu fiz essa cobertura aqui, já tá pronta a oficina Como vocês podem ver E ele já tá no carro seguro E a gente vai começar os cuidados Se você quer ver até o final desse vídeo Se inscreva, deixa o seu like E bora, que esse carro merece cuidado Olha aí Vamos começar então pela suspensão e rodas Eita, você vai gostar desse vídeo Fica até o final e bora! Fica até o final e bora! É galera, tá feia a coisa Parece que a gente nem colocou fibra aqui Parece que foi só o Luquim que chegou com massa Cara, não passou fibra aqui, será que esquecemos? Só espuma expansiva Espuma e massa, ué? E massa e só um pouquinho de resina pra colar Vê se isso é serviço digno, né? Ah, Henrique não pode julgar aqui Tinha pouco conhecimento Eu achei que ia aguentar, né? Mas tudo bem, a gente vai arrumar agora E vai ficar bom E vai ficar bom E aí galera, sabia que esse dia ia chegar, o pessoal comentou muito, e agora para dar manutenção na suspensão, sendo que o parabresa do desbravador é em cima da ponta aqui da torre do amortecedor, tá vendo? Tirei o acabamento aqui do painel e eu consigo acessar por ali, não vou mentir não, é difícil acessar esse local, ainda mais debaixo do vidro aqui, para trocar a torre, cara, vai ser difícil trocar essa suspensão, por que que eu tô querendo trocar a suspensão? Me incomoda muito andar nesse carro, e a suspensão dele é muito seca, e eu descobri por que, lá no início eu não tinha muita experiência, eu cortei essa mola aqui, para o carro se encaixar a suspensão, só que cortando o carro ficou muito ruim de andar, é suspensão irregulável, tá vendo? A gente comprou usado também, cara, fiz muita coisa errada, e agora o Chiluquinha me ajudou, né Chiluquinha? Chiluquinha quebrou um galho, olha aqui, ele me deu essa suspensão aqui, tem só três, a outra eu vou pegar depois, a suspensão o Chiluquinha ganhou do Léo, do Léo com o Nelson, desmanche do Mogi, deu para ele, só que o Luquinha não usou, por que Luquinha? Você ia fazer um caminhão, um ônibus trocado? É, aí eu acabei mudando de ideia, né, aí ficou lá parado, eu ia usar no próximo, mas você já precisa agora, então já, foi aí. O Chiluquinha tá quebrando o gai, por falar em um ônibus trocado que ele ia fazer, mudou de ideia, vai fazer um ônibus normal, normal, normal é entre aspas, quem quiser ver esse ônibus que o Chiluquinha tá fazendo lá, né Luquinha? Da hora, vai lá no canal do Chiluquinha, qual que é teu canal? Chiluquinha, Chiluquinha com U, escreve no YouTube aí, Chiluquinha vai lá, dá essa moral pro Chiluquinha, ele tá fazendo um trabalho bem bacana, ele fez um caminhão, agora ele tá fazendo um ônibus, é bacana cara, vale a pena vocês acompanhar lá, e agora a gente vai mexer nessa suspensão aqui ó, colocar ele inteira, agora vai ser uma suspensão fixa e macia, eu quero deixar o desbravador confortável, ele vai perder um pouco da altura original dele, ele vai ficar um pouco mais alto, mas vai ser melhor, porque andar né, no Brasil é terrível cara, não só o Brasil como, apesar que a gente arrumou a estrada né, a estrada quando chove fica terrível, mas é de boa, mas a gente tem só um pedacinho de estrada, é 100 metros só, então não é aquela coisa assim, nossa né, pega estrada de terra não, a gente não pega estrada de terra, é 100 metros ali da, depois tá uma via que passa ali, uma BR ali e tal, mas é isso aí galera, bora lá, se você tá gostando, se inscreva, deixe seu like, é muito importante, a sua inscrição, seu like de gostei também, comentar aqui que eu leio todos os comentários, dou coraçãozinho, gosto de interagir com vocês, que tá sempre acompanhando aqui o canal, beleza, bora! E aí galera, a gente rala à toa cara, olha aí, tivemos que fazer uma ferramenta aqui ó, pra tirar a mola desse amortecedor, pra trocar a parte de cima aqui ó, porque não bate ali com o carro original, desenrolamos o encolhedor aqui, depois que eu vi que na loja do mecânico, tem né Luquim? É pra você ver, haha! É, a gente teve que fazer, porque até chegar, ia demorar um pouco, sabe? Porque não tem loja física aqui perto, se tivesse uma loja física, a gente ia lá e buscava, mas tá legal cara, se a gente tivesse olhado, a gente tinha pedido na internet, eu tinha chegado, falar em loja mecânica, quem quiser comprar a ferramenta, alguma coisa, tem o nosso cupom aqui embaixo na descrição, aproveita aí que dá um descontão hein cara! Mas vai dar certo essa ferramenta Luquim? Tomara! A ideia é colher ela e tirar o parafuso de cima e trocar aquela parte de cima, vamos tentar! Se soltar meu amigo, isso aqui pode se chamar de uma bomba! É galera, falei que não seria fácil, não foi mesmo! Coloquei aqui o amortecedor agora sem gambiarra, tudo certo, é, agora vai ter uma suspensão fixa né, não vai ser regulável mais igual era, por mais que esse carro tava com a suspensão regulável, já tava no último ajuste, então ele já tava no último alto e eu queria levantar mais o carro, porque tava muito baixo, já não tinha como, então eu fiz uma gambiarra aqui que não tinha ficado legal e agora sem gambiarra ali, colocou a torre inteira aqui, prato, suporte superior lá, encaixou aqui perfeito, então o nosso carro agora vai funcionar macio, agora vamos por a roda e ver a altura dele. É isso aí galera, então fiz uma modificação aqui no amortecedor, não é legal fazer modificação em amortecedores, mas a gente sabe o que tá fazendo agora, porque antes a gente não sabia, olha só! pegamos um amortecedor aqui de Uno, suspensão regulável, olha aí, a rosca já não tava tão boa, o amortecedor não tava tão bom, é uma gambiarra, o que a gente vai pegar agora é só o terminal aqui, a bucha final aqui né, e soldar aqui nesse, pode ver que isso aqui é um amortecedor inteiro intacto, a gente só tirou aqui o prato, que segura a mola e tirou aqui onde vai na manga de eixo. É, parece estranho, mas isso aqui a gente tá fazendo com segurança, vamos colocar um terminalzinho aqui, soldar ele aqui, que vai dar tudo certo. A gente transformou um amortecedor dianteiro, porque o tio Luquinha me deu de presente quatro amortecedores dianteiros, né Luquinha, que ele ganhou do Léo. O Léo que deu pra mim, né? É, o Léo deu pro Luquinha, mas o Juninho lá acabou que ficou pra nós, né, porque eu tô pegando as coisas do Luquinha, né, foi quatro amortecedores dianteiros, então vou transformar dois em traseiros, já comecei com esse, olha aí. Cara, que loucura, mas tá ficando legal. É, galera, então suspensão pronta, tanto da frente quanto traseira, colocamos aqui as rodas, cara, a gente não conseguiu manter o carro baixo, mas pra manter baixo a gente perde estabilidade, perde o conforto do carro, então tivemos que manter ele alto, porém tá com a suspensão, digamos que original, né, cara? Olha aí, tá bem mais alto, tanto traseira, mas não tá aquele alto assim, feio, cara, tá um alto controlado aí pro Brasil, né? Tá legal, eu gostei da altura, e o carro, amortei essa traseira ali, o carro agora tá amortecendo, cara, tá bem firminho, antes tava bem mole, tava batendo, nossa, tava terrível, vocês viram ali a suspensão que a gente tirou, mano, que gambiarra. Uma coisa que tá me incomodando agora nesse carro, o pessoal do Instagram que me segue lá já tá ciente, eu tava em dúvida pra escolher entre as rodas, eu escolhi dois modelos, o pessoal acompanhou, se você não acompanha no Instagram, acompanha lá que eu sempre tô discutindo, conversando com a galera no Instagram, se você não me segue, aproveita, já segue agora, Henrique Carvalho H, troquei uma ideia pro pessoal, eles falaram assim, ah, essa roda aí é tal, essa roda é assim, então eu decidi, e agora eu vou lá buscar a roda, e vamos ver se vai ficar bom, né, cara, olha aí, o que mata nesse carro é as rodas, então bora escolher as rodas, pessoal? É isso aí, galera, acabei de chegar aqui no sítio, as rodas já estão aqui, acabei de comprar no Marketplace, escolhi lá no Facebook, negociei com o cara, e foi essa que eu escolhi, só que antes de mostrar pra vocês, vou chamar o tio Luquinha com a Dayane aqui pra ver as rodas, se eles gostaram mesmo, ei Luca, ei Dai, vem cá pra vocês ver as rodas que eu comprei, tá ali já? Tá, da hora, viu, mais bonita que essas, né? A Yala, a Buona, vem ver também, a Yala também, ó. Ela quer ver? Ai, que roda bonita, pô. Ó, gostaram? É mais, é mais bonito que tá lá. Curtiu, Luquinha? É bonito, cara. É, aro 20, parece a maior, né? E ela é bem, tipo, espaçada na outra, cara, bem fechadinha. Espaçada, mostra a pinça, furação é 5 por 100, a gente vai ter que adaptar o afastador lá, mas isso é, é detalhes, né, o que que não precisa adaptar? Isso é de lei, né? Achei ela pensada, só. Lá no Instagram a gente tava entre dois modelos, essa e uma outra, só que a outra não deu certo, não deu rolo, né? Não deu negócio. O Henrique queria 500 reais contra ele no Kies, não é muito bom onde fazer rolo. Eu queria, eu falei pra ele assim, não, pode tirar os pneus, mesmo assim, no Kies, no Kies dá bater, então essa aqui rolou mais e o pessoal ficou bem que em dúvida entre as duas, ficou meio que... Foi questão de 60 votos de férias. É, deu um empate assim, mas ficou legal, cara. Agora vamos colocar lá, Luquinha, pra ver? Vamos ali? Acho que eu aguento uma sozinha, não. Ai, eu aguento. Cuidado. Ai, aqui começou a soar. Eu vou levar duas assim, ó. Vamos lá então, hein. Nossa, que desastre, cuidado com a Yala. Alguém já jogou twist metal? Tem que ter um cara assim que fica no meio de duas rodas, atropelando os outros. É twist metal. Joguinho de play 1. Faça ideia que eu tô falando. Como que muda o carro? Trocando as rodas já muda completamente o carro. Suspensão nova, rodas novas. Os pneus não precisa trocar, porque estão bons, tanto que tava, quanto esses também, né? Agora você só reforma isso aqui, Henrique. Chega de gastar dinheiro um ano. Então, a Dayne ficou brava, porque esse dinheiro das rodas era pra pagar o pintor. Ela falou assim, ou você compra a roda, ou paga o pintor. Bom, isso aqui já é de estudo, né? Tchau, tchau, tchau. É isso aí, galera. Olha só, o carretel ali, o nosso afastador. A gente fez no torno, quando fez a construção do carro. Não fui eu que construí, foi um torneiro mecânico. E essa configuração dele tá por 4x112. Já até medi aqui, ó. Olha lá, a furação. E a nossa roda, 4x100. Então, a gente vai ter que adaptar ali. Eu tô pensando em fazer prisioneiro, pra só chegar a roda e encaixar, e depois pôr a porca de roda. Eu acho que vai ser melhor. A gente vai tirar e vai levar num torneiro mecânico, que é meu amigo Zé Lucas. Aí, Zé Lucas, vai dar uma força pra nós. Bora lá desmontar esses afastadores. Pô, pesado, hein, cara? É de pipa isso aí? Parece mesmo, né? Um carretel. Por isso que chama um carretel. É pesado, mas nem tanto. Pelo tamanho, né? 80 milímetros. E lá vai, gente. Novamente. Coloquei uma roda ali pra pegar a medida. E aqui estão os 4 carretéis aqui. O afastadores, adaptador de roda. Tá aí. Vamos fazer prisioneiro, levar lá no torneiro e bora. Aí, pessoal. Acabei de sair da loja de roda aqui, da minha cidade. Cara, me assustei com o preço desses parafusos. Parafuso de roda. Que a gente vai fazer de prisioneiro. Eu nem comprei os parafusos ainda. Cada coisinha dessa aqui ainda fizeram desconto. 15 reais cada. Então, eu comprei 20. Ficou em 240, Adai. 240. 2 mil de roda. Nos parafusos. 2 mil de parafusos. E aí, do que que você achou? Por quê? 2 mil de roda, mais 250 de parafuso. Vai mais o serviço de torneiro. Cara, que trampo. Mas vai ficar bom. Olha o tamanho do parque químico, Luquim. Quanto custa, Zé? 1.000. 1.500 usados. Muito mais. Nossa, que da hora, mano. Para aquele xadeiro, né, Luquim? É? O que é isso? Bobagem. Como é que é? Igual videogame? Igual videogame. Controla aqui, o negócio vai mexer no robôzinho ali. Que da hora. Parece o enrolamento. Que enrolamento é que tá? Ferrusca aquilo aqui. Só a frente, né, Henrique? Só a frente. Já te deu o gabarito tudo pelo computador. Jogou na CNC plasma ali. Que da hora. Não vai ter como não medir assim, né? Mas, porra, viu? 50, mais ou menos, no centro. Show. É que tem um gabarito do negócio. Nossa, e essa máquina é uma uva, hein? O trem aqui é bom. Cara, foi a melhor coisa que você fez. Nem vai precisar do torno mais pra achar o círculo ali do centro. Nós abrimos o centro pra ajustar aqui. Tinha que jogar um acima. É. Um milímetro já dava, né? Olha isso aí, ó. Acachou certinho. Agora não vai ter uma noção, não acho que vai dar um surro. Vai dar pra fazer a furação certinho. Ah, não, bom, hein? Porque tava tudo furado, agora acha o vão que não tá furado. Vai dar pra achar a caixa certinha agora. O prisioneiro já era. O que que nós vamos fazer agora? Primeiramente, o risco da roda. Que aí nós ficamos mais fazendo a referência. Entendi. Se o gabarito não tiver 100%, o risco ainda vai ajudar. Certo. Eu sempre falo assim, vamos supor, a gente ia sempre achar um lugar. Que talvez eu saiba, pô, aqui deu, mas não tem um furo que tá aparecendo. É. Não vai dar certinho. Mas se achou um, os outros tudo batem. Sem atrapalhar. É. É isso aí, galera. Deu certo os afastadores. Chegamos lá da oficina do meu amigo, Zé Luque. Valeu, obrigado. Então, cara, olha aí como ficou. Ficou bonito, hein? A peça de aço aí. Quando eu construí o desbravador, o legal seria ter feito em alumínio, sabe? Porque aí faz uma peça maciça. Mas quem fez esse afastador na época pra mim, falou que é seguro, cara. Que já fez pra muitos carros e nunca deu problema. A solda foi feita com eletrodo de 7018. É um aço muito bom e tal. Falou as qualidades disso aqui. Aí eu falei, aceitei fazer em formato de carretel, olha aí. E é seguro, beleza. Mas eu falei que tinha que ser de alumínio, mas falou que isso aí também dá certo. Aí ficou bom. O Zé Luque pôs os prisioneiros pra gente, centralizou lá na máquina dele os furos. Agora a gente vai montar aqui o afastador e montar as rodas bonitas. Agora sim vai ficar bom, hein, Tio Luquinha? É bonito. Que que é isso aí? Então bora montar aí os afastadores e depois a roda. E aí galera, falar pra vocês, o carro ficou muito bonito, deu outra cara. A Dayane e o Tio Luquinha estranharam o carro porque a gente tá acostumado com as outras rodas. E o desbravador mesmo ele alto, ele tá alto assim porque tá no cavalete. Eu não tirei ainda. Vou explicar pra vocês porque que eu não tirei. Mas mesmo assim alto, ele tá bonito, Dayane. Tá muito bonito, cara. Você gostou? Não, gostei. Só que como eu tava falando pra vocês, a gente ficou vendo aquelas rodas durante três anos. Então a hora que trocou, falei, gente, é o desbravador mesmo. Cara, parece que a sensação que eu tenho é que eu ganhei um carro de presente. Porque a roda muda totalmente um carro. E essa foi a melhor compra que eu fiz pro desbravador até hoje. Uma das melhores, hein? Uma das melhores, por quê? Ah, eu gosto do banco também. O banco, o banco, realmente. O banco com concha esportiva bonito. Mas eu gosto mais dessas rodas. Essas rodas combinaram muito com o carro. Eu não tirei do cavalete ainda. Ele tá alto ali pra vocês verem. Porque as porcas que eu comprei lá, a rosca dela não serviu nesses parafusos. Aí eu consegui comprar na internet. Tá pra chegar pra mim. É a sorte que eu consegui, mais barato. Eu fui lá e devolvi aquelas porcas caras. E eu comprei na internet as porcas. Eu paguei R$15 em cada, com desconto, né? E eu consegui comprar na internet por R$4,45. Praticamente R$4,50. R$240. R$240 caiu pra R$78. Deu R$18 de frete ali, mas valeu a pena. Então eu tô esperando chegar pra colocar as porcas aí nas rodas. Pra ficar bonito. E o próximo passo do carro, cara. Não sei se a gente faz uma pintura. Não sei, cara. Tô pensando. O que vocês acham? Deixa no comentário aí. Se for pintar, qual cor? Olha aí. Como eu cansei das rodas, a gente trocou. Eu tô cansado desse azul, velho. A Dayane gosta do azul. Eu tô pensando em trocar. Deixa aí nos comentários qual cor que a gente põe. Se for pintar, hein? Qual será o próximo episódio do Desbravador? Galera, dá um recado pra vocês aqui das ferramentas. Ainda tem cupom de desconto aí na descrição. Tem cupom lá. Essa maquininha eu vendi muito, cara. R$150, muito boa, forte, potente. Ainda tem no estoque. R$150, tá aí. O link tá na descrição e o cupom também. Aproveita. Então o vídeo é esse. Até o próximo vídeo. Valeu! Tchau, tchau.